olá pessoal tudo bem com vocês pessoal sejam todos bem vindo ao nosso canal pessoal hoje dia de chuva hoje eu falei para vocês que o céu estava cheio de rabo de galo e que os antigos falavam que quando o céu tem rabo de galo é porque vai vir chuva não que eu não seja antiga pessoal eu também sou antiga mas um pouco menos antiga do que os outros que falavam né pessoal que faz muitos anos atrás que eu escutava isso né pessoal então tá aí a chuvinha vamos dar uma voltinha na cidade aí para mostrar para vocês como que está a cidade hoje tem muita gente embora olha a tranqueira pessoal do povo vindo embora é fileirão enorme todo mundo indo para casa porque o vereado até acabou antes eu acho que a chuva né é muita chuva pessoal choveu assim ó amanhã inteirinha e agora já baixou a água na cidade porque estava muito mais segundo o filme e não estou sozinha né pessoal nessa chuvarada aí eu não podia estar sozinho de repente até a água me levava né tá comigo aqui o Silvio o Nola e aí pessoal sejam todos muito bem-vindo né Nola estamos parceiro aqui ó feliz da vida nessa chuvarada aí pessoal o Nola também tem canal pessoal e eu esqueci de falar né que esse canal é da Sandra Bandeira Família em Natureza trazia tanta euforia para falar com vocês que eu acabo esquecendo pessoal e o vídeo hoje foi lançado para tudo isso para os pessoal é tudo bom isso não tem que colocar aqui é olha aí pessoal olha a água aí ó olha a água lá na frente pessoal certo? a água aqui é parelha pessoal ó a água aqui é parelha pessoal ó a água aqui é parelha pessoal ó nós estamos plenamente dentro totalmente dentro da água aqui pessoal ó olha a calçada ó a água tá subindo a entrada dos carros ali já ó e já baixou pessoal a frente é mais fundo é lá onde é que tá o outro é mais fundo tem o Nola aqui do canal também né Nola sim como é que é o nome do seu canal Nola? é Nola aqui é de cidade olha aí o Silvio tem canal Silvio? tem dois canais do Youtube pessoal Silvio Segredos da Oficina e Silvio para ir renovar a camisa olha ali pessoal olha ali pessoal olha ali 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 olha que loucura pessoal olha aí pá o Ninho parou lá pessoal vamos ver mas eu acho que não deu nada ó o motoqueiro olha o motoqueiro vai vindo pela calçada que aventura aí pessoal esse aí arrepiou ó esse aí arrepiou parece o Alex não é o Alex não é o Alex não é o Alex não é o Alex aquele ali arrepiou pessoal voltou não viu que não vai dar tá muito profundo lá pra ele o Ninho vai lá o Ninho até é guerreiro o Ninho vai te contar né o Ninho é igual o jipe é igual o jipe é barranco, é descida, é lombada, é água ele enfrenta tudo ó quem quiser saber aí ó quem quiser saber aí ó que carrinho é ele que eu posso comprar pra tudo que é terreno e quase todo de terreno e só não é quatro por quatro mas parece né Silvio é o urno pessoal povo e urno pra vocês é econômico manutenção barata né Silvio sim pra quem quer conforto não é pra quem quer conforto não quem quer e aí ó ó pessoal muita gente fugindo por aqui também né que é outra opção que tem pra irem embora vem pela Flores da Cunha daí foge da tranqueira que dá lá na trevo lá vem na trevo ali que vai pra Flores da Cunha né então tem muita gente que vem por aqui pessoal é tá na tranqueira aqui da faixa a gente vai ir aqui por dentro que é pra mostrar as águas mesmo e por lá tá tudo posicionado né pessoal todo mundo voltando hoje é dia hoje é uma segunda-feira pessoal hoje é dia 20 20 do 2 de 2023 aí pra vocês ó a tarde chuvosa chuvosa dessa tarde de segunda-feira agora é 16 horas e 38 minutos né Nuno 4 e 38 pra não entender né Nuno nunca tá aprendendo ainda sabe que agora não pode mais calar lá é agora lá é contramão pessoal mas lá tá tudo alagado também e aí 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 a gente não pode pessoal e ainda mais que não tô com ponte a lésbica nenhum aqui Nenhum, nenhum novo Tadinho sofreu, né? Febre, febrão, febrão Aí pessoal, olha os comércios abertos Que dizem que o feriado é amanhã mesmo, né? Tem muita gente que já faz Já trabalha pra casa, olha pra fazer feriadão Mas aqui tá tranquilo Tá aberto, dentista também Hoje eu tive dentista Daí estava aberto, ele também trabalhou Ainda brincou comigo que ele trabalhou Porque ele não pula carnaval Aí pessoal, vamos lá nessa aventura aí Todo mundo junto na coletora Na companheira aí, bebeira E os tenebrudos que estão E não tem muito poré poré não Essa aqui não tem, né? Essa aqui já é condicionada É, só viver esse anel Daí nós vamos tomar um banho pessoal Olha o painel dela Olha a água pessoal Ele não é mineral É aqui ali na rua da Gromara Uma vez eu passei com Deus lá Com a minha pretinha Porque Nossa, o amigo Ele foi procurando ativo Ah é Ele procurando ativo Tá fechado Tá fechado Ah, prontinho Olha o buracão ali Não é buracão, é a bala lá atrás Olha a água aí pessoal Ainda bem que a praia está assim Mas não tem boteira É inteirinho, inteirinho Olha aí pessoal Vai de água pessoal Aí pra vocês aí Segurem nas cadeiras Eu nem vou dizer peguem a cipoca Eu vou dizer peguem a sombrinha Peguem a sombrinha Olha que legal pessoal Olha a camisinha pessoal Volta no banho na camisinha Tem preferencial senhor Olha lá a caminhonete lá na frente Deixa eu ver Ali é É ali foi onde eu passei Aqui ó pessoal Passei por Deus aqui ó Veio água em cima no capô da minha caminhonetezinha Eu não sei como é que ela parou até hoje Ela é muito guerreira Esse porteiozinho Olha aí pessoal Chega até onde ó Olha ali Aqui muitos já estão no cordão ali pessoal Olha A torna vai brincar aqui agora Uhul Ali os caras gostando de ver Olha aí pessoal Olha onde é que vem Uhul Que legal É muito legal né pessoal É muito emocionante Está aqui Ah é uma adrenalina só pessoal Mas muito legal Muito legal Meio misturado com medo né Porque dá ruim Ela não dá nem bola Ela não dá bola Mas eu tô Eu diria agora Se bem no meio Só o bombeiro né Só o bombeiro né Agora pessoal Essa daqui é a pior assim que tem Não tem outra Não Agora a gente vai na Da Texas Isso Na do Texas ali ó Seguindo um carro O bombeiro vai ali Tirar um carro Que o boeiro suga Sabe A força da água É tanto Se o carro é leve E suga Pra dentro do boeiro Mas vamos ali agora Com vocês E vamos fazer a volta De novo ali Pela rua de trás Isso aqui não tá ó Mas a rua de trás É cruel Bora lá pessoal Segura aí Quem é que quer que se segura Quem é que quer que se segura Aí agora Todos Todos Esse aí não desistiu pessoal Ó Tem que ver se nós não perdemos O bombeiro não Vamos lá ó Ó O bombeiro César Aliane Acho que perdemos Aliane Ó a Bobinha também Tem média altura Olha aqui Só o bombeiro Olha só É muita água Entravando aí Ó a Bobinha O Bojânio aí Se segura aí ó Estamos bem devagadinho Que Deus abençoe Que guarda a nossa porta Tá Agora parou lá Parou lá Parou no que? Parou lá Aqui no ocidente Não consegue passar Lá porque estão parados Quebrados lá Na saída Na saída Ainda bem que não foi ninguém Para o boeiro Então vamos aqui Agora Vamos aqui Quem sabe Agora estou passando Aí pessoal A água dentro Dos parques Lá no parque Lá Eles quebraram Na saída E outros Estão buscando a placa Estão buscando as placas Então estão buscando a sorte Vamos por aqui E por essa Aí pessoal Olha aqui Outra Achou É que as placas Boiam Pessoal Não vamos por aqui Não Vamos aqui Agora Mas aquela Deve estar Vindo Você pode Estratar os elementos Não Vamos lá Vamos lá Que legal Muito legal Dá uma energia boa Na gente E quer a natureza O poder da natureza Deus é perfeito Deus Quando quer mandar A aguinha dele Ele manda Estava precisando Estava precisando Tudo morrendo Né pessoal Nos campos Tudo morrendo Da dó A gente vê No escorregador Vai ter som Vai ser um tobogano Ali ó Por água A pracinha Está cheia d'água Tem um açudezinho Agora Pelo menos Né Nuno Vamos prestar Um robalhinho Vai ser até um frexinho Né Nuno Agora nós vamos pegar Pessoal A flore da cunha A flore da cunha Não é Não é Sim não Temos que atravessar A flore da cunha Está aí no mar Sim Então sim Ah Então vamos Vamos ver Vamos ver O pessoal vai ter Vendo para cá Para ir por aqui Não Quer voltar Volta Que aí Está no centro Vamos lá Vendo agora Vendo agora Vendo agora Vendo agora Vendo agora Agora Vendo agora Corajoso Né Nuno Agora estamos curiosos Sim Vendo agora Corajoso O barulho da Toyota É mais forte Né pessoal Mas vai ficar legal Eu acho Para você Merece Merece Nós duas curtidas Né Nuno É Duas curtidas Uma na TV E outra no celular Né Nuno Só acerta um Não Só estou brincando É brincadeira É brincadeira Pessoal Brincadeira E olha aí pessoal A água As folhas da cunha Vamos atravessar Ela tem altura Ela tem altura também E tem altura também E tem altura E tem altura Tem força Do camelo 608 Não é Isso Não tem velocidade Mas fica força Ele anda devagar E sempre Pessoal Ela é power Não é novo Viu Essa palavra em inglês Eu não sei Em inglês Power Força Agora você sabe A rua É para andar Né Pelas ruas Ali você vê É E evite de andar Pessoal Não Eu vejo água No capô Em cima do capô No vidro Assim Quando eu vim Ali para lá De trás Do lixão Assustou Pessoal Achei que é até Uma moda Não dá nada Não dá nada Não dá nada Não dá nada Tem uma trilha E não é pior Hein Aqui ó A gente tem um banheiro A gente fica tirando água É não Ó pessoal Aqui tem bastante água Também Olha aí ó Emparelhou a rua Tem que ser na manhã Demagarinho Olha o vento Chega a tocar E fazer Olha a correnteira Nossa 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 Tem muita água Fiquei na rua Ali pessoal Não sei se eu estou antes Ou depois dela Vou mostrar para vocês Não entrar O vento de chuva Já peguei Dois motores de carro Quebrou ali Quebrou ali Quebrou ali Quebrou ali Quebrou ali Quebrou ali Santa não Já molhou Que se doidou Então que se doidou Já era A gente vai mais pra lá É, nós sentimos na Avenida Beira Marra Agora O ar tá lavando ainda, pessoal Tá lavando Ah, eu acho que ele é mais pra lá Não sei como é que fala Da pracinha Tipo uma pracinha, parece É, é isso mesmo É, mais lá pra frente Se eu me lembre Talvez o pessoal vai ficar sem vídeo hoje, hein É, brincar com o pessoal Vídeo de brilho Mas tem que me dar o nome do canal desse vídeo Tem que ser Santa Rock Coast Acho que é essa aí agora É, é essa mesmo, pessoal Eu também fui lá com o meu irmão que ele falou A gente tava bom de fazer um vídeo dele A gente tava sem a malda Tava sem montar E ela bota lá de baixo E aí, pessoal Essa rua aqui É fundo, ó Parece assim, né? Não é Olha aí, ó Tem um monte de açúcar Já Tá quebrado o motor Já fiz dois motor já Aquela rua do tempo O motor ele suda água, pessoal Já chamado Talos Fidral Quebra do motor Aquela é uma pracinha Vamos ficar um pouquinho antes da plataforma Maravilha A polícia tá com uma onda? Eles testavam pra ver se ela não tava com a onda Não, eles nem se envolvem não, que se atola, chama guincho, metone Claro, se eles ver alguém é perigo, eles vão parar, né? Vamos ajudar, vamos socorrer, vamos chamar o tombeiro Aí a beira-mar está onde? Está vazia Chuva e chuva Quer dizer, a gente está falando vazia, né, mas não tem calma, de repente os carros estão na... Estão na fronteira, né? É, verdade Está, está aqui, se não puxou o mar Ah, eles estão aproveitando a pescar, né? Sim, tem que ter gente no fronteira Mano, a beira-mar, mesmo tomando banho Não tem ninguém, já Surfista fica ruim de eu mostrar para vocês, porque tem baixa o vidro do lado Não, tem dois, está tomando banho Não sei se... Tem dois, está tomando banho Eu não consigo ver, por causa do vidro está embaçado Então tá, pessoal Está aí o videozinho dessa segunda-feira Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo de aventura, né, Nolo? O povo gostou da aventura, Nolo? Sim Então tá bom Gostou, Silvio? Eu espero que vocês todos tenham gostado, pessoal Foi muita adrenalina, pessoal Muita adrenalina mesmo É bem legal Também havia lá e da futebol, nesse jeito, mas na futebol, nós já abaixa tudo, pessoal É, já abaixa a água, já vem o sol, derrimento Porque estava bem estranho, assim, estava sol quente Frio, depois veio aquele frio, frio, achava que nem ia chover, mas só mostrava que ia, né O mar não está para me mostrar para você, mas está bem limpo Está lavando aqui em cima, né Está aí, ó, nosso passeiozinho Vamos encerrar o videozinho, Silvio? Já deu 22 minutos para o vídeo Eu acho que é isso aí, né? Eu acho, né? Não fica louco, pessoal, ficar pardo, que dá situação aí, boi Cheio de ar, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado de vídeo Muito obrigada por tudo Gratidão é que a gente sente no coração por tudo que vocês fazem pelo nosso canal aí, né? Obrigadão por tudo Beijão no coração de cada um de vocês Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus E o Silvio vai dar o tchau dele também, né, Silvio? Que isso aí? Pessoal, gostei, é uma ótima semana, né? Nossa, ela é ali na frente Segunda-feira já Via 20 Olha aqui, meu Deus Emparelhou, pessoal Em pleno centro E vocês tenham uma semana abençoada Amém, em nome de Jesus Olha só, pessoal Meu Senhor Só nós atravessando o resto Tudo olhando, pessoal Essa aqui é uma onda, pessoal Absoluto Com correnteza ali na frente ainda Olha aí, pessoal Esparelhou, ó Olha nos prédios ali, ó Na porta dos prédios ali, ó Senhor Glória a Deus Meu Deus Vai dar frio na barriga Pra trás, pique E o medo que dá de parar Uhul Olha lá, olha lá O outro criou a coragem O outro criou a coragem Tá vindo, meu Deus Vamos pegar a folha da cunha agora aqui Nem sei vai pegar Aqui é a folha da cunha, né É na outra? Não vai, não vai Não vai, Senhor Olha lá Eu queria ter ajeitado pra ver a palhada passada É, né, tio? Aí, pessoal, ó Nossa Eu tô procurando prática Eu tô procurando prática Uhul Ganharam mais um pedacinho ali, ó Emocionante Olha lá a folha da cunha Aquela lá, ó Os carros estão indo, ó Olha lá aquela caminhonete também, olha lá Que jeito que desceu ali tem buracão Tá parado, eu acho Cuidado com os carros que desceram Cuidado com os carros que desceram Se não for usar a caminhonete Olha ali, ó Olha aqui, pessoal Pra vocês verem como a gente fala Trancado ali, ó Ela quebrou o motor aqui, pessoal É ligeirinho Não precisa muito, não Meu Deus E agora o outro veio contra a mão Eu acho que quebrou ali também O rapaz do próximo O rapaz do outro Eu não sei o que foi É O tio Vai agora Olha a caminhonete lá Aí trancou o rapaz do Honda Trancou tudo Trancou tudo Tá vendo que a caminhonete lá na frente Ela foi aqui Quase virou aqui No outro lado Eu no buraco que eu te fudei Eu te falei que a caminhonete caiu Eu te falei que a caminhonete Foi no buraco aquela lá, ó Ela quase caiu Não, ela caiu assim De soco e subiu de novo Meu Deus Que contada Sim, até alguém Eu cheguei a futebol, pessoal Eu, meu Que dia trancou Você que tava olhando do lado A hora que a caminhonete passou Ai, o meu bateu ali Na estrava Eu só tinha visto Que ela tinha um buraco Porque ela caiu Mas não tinha visto Sim, ainda tinha visto A caminhonete caiu lá no buraco Ela caiu a dianteira e a dianteira Ah, meu Deus O meu que foi lá na pista Que merda A velocidade que ele ali passou Ah, eu mesmo A gente é pior Sabia que não passa a mão Assim é pior É pior Passar na maria É muita água Agora sim a gente se despegue mesmo, pessoal, né? Então tá, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da última emoçãozinha aí, né? Então tchau, pessoal Tchau, pessoal Também não se esqueça de dar o like Descrever no canal E ativar o sininho E compartilhar E o sininho serve Para receber uma notificação Então, tchau, tchau E o entusio Dá um tchau, pessoal Tchau, pessoal Muito obrigado Por tudo quanto você tem feito Para o nosso canal Ajeitar Isso aí, pessoal Uma ótima semana Para vocês Abençoada Em nome de Jesus E até o próximo Vídeo Tchau, pessoal Tchau, pessoal